Música Gente, boa tarde. A gente vai compor a nossa mesa com os convidados presentes. Queremos convidar a deputada Renata Souza, que é membro também da frente do Samba do Carnaval. Queremos convidar o nosso representante da Polícia Civil, Gabriel Almeida. Queremos convidar também a OB, que é a Comissão de Estudo e Conflito Jurídico do Carnaval André Vansestai. E convidar também a RiuTur, que está representando pelo senhor Gustavo Mostoff. É isso? Mostoff? Está certo? Está certo? Isso. Então, gente, a gente vai abrir os trabalhos com a deputada presidenta da frente do Samba e do Carnaval, a Zeidã. E aí, deputada, a proposta hoje, a gente está fazendo essa audiência pública, falando da questão do marco regulatório do Carnaval dos blocos e bandas de rua, a proposta, e aí, logo após a exposição dos membros da mesa, a deputada vai também abrir para o plenário, que a proposta do grupo de trabalho foi tirada, de estar dando voz aqui aos membros das ligas e das federações, dos blocos, tá? Essa é a proposta que a gente tirou no grupo de trabalho, e aí a gente vai estar aqui agora, nesse momento, dando início à palavra aqui, dos trabalhos, dos trabalhos, para a presidenta da frente, deputada Zeidã. Boa noite. Quero abrir oficialmente a primeira audiência da frente parlamentar em defesa do Samba e do Carnaval, hoje, dia 28 de agosto, às 17h30 horas. Esse é um marco para a história da LERJ, do Estado, e para a história do Carnaval Carioca. É a primeira vez que nós fazemos uma audiência com o poder público, o poder legislativo e a sociedade civil, para discutir o marco regulatório da maior festa popular nacional do Brasil e do Rio de Janeiro, que é a grande festa carnavalesca, principalmente a festa dos foliões de rua. Então, fica esse marco histórico hoje, que todos vocês aqui fazem parte desse marco histórico. E quero agradecer a presença de todos, e vou dar... Bom, hoje é uma audiência para que a gente possa ouvir os nossos convidados. Todos os convidados aqui foram feitos oficialmente, porque essa é uma audiência que fica registrada na casa. E nossa parlamentar e deputada Renata Souza, ela terá um outro compromisso, então, eu vou passar primeiramente a palavra para ela, depois para os nossos outros convidados, e vamos ouvir também todos os representantes, as ligas dos nossos blocos de rua. Deputada Renata Souza. Muito obrigada. Deputada Zeidan, nossa presidenta, dessa frente parlamentar tão importante que faz um debate para fora das datas de carnaval, porque a gente sabe o quanto é importante que esse marco regulatório seja discutido, mas que tenha aí a prioridade e o protagonismo daqueles e daquelas que hoje fazem a festa nas ruas, que fazem a festa acontecer de maneira concreta. A gente sabe que há muitos desafios colocados, em especial no que tange às liberações para os blocos de rua, e, nesse sentido, Zeidan, quero me irmanar com você nos esforços coletivos para que os blocos de rua, o carnaval de rua, tenha a obrigatoriedade em que o poder público se ocupe disso, porque, no final das contas, proíbe um bloco aqui e um bloco ali, blocos tradicionais têm dificuldade de conseguir. E aí, muitas vezes, a autorização vem em cima da hora. Então, esse marco regulatório é importante ser discutido de maneira concreta. Então, eu quero cometer a indelicadeza de sair correndo, mas a minha assessoria se mantém aqui. O Luan está ali acompanhando essa pauta. E quero dizer para vocês que a nossa mandata está à disposição de vocês para que o debate com relação aos blocos, ao carnaval de rua, seja algo que ecoe dentro da Assembleia Legislativa e que possa, junto aos órgãos e às autoridades que fazem também essa festa no âmbito das prefeituras, no âmbito do governo do Estado, possam, sem dúvida nenhuma, se comprometerem com essa festa de maneira democrática e saindo de uma lógica burocrática que, muitas vezes, impedem que essa festa tão linda nas ruas aconteça de maneira concreta. Então, muito obrigada pela presença de vocês. E, Zedã, minha querida, só que para fortalecer o trabalho conjunto, mas deixar aí para vocês o meu grande abraço e a compreensão de que o que vocês estão fazendo aqui, vindo a essa audiência pública, ela é fundamental e importante para a discussão, de fato, do regulatório, que garanta o protagonismo do carnaval de rua. Muito obrigada, gente. Obrigada, deputada Renata. Eu gostaria de oficializar que nós enviamos os convites e tivemos o retorno positivo, mas não estão presentes, que seria a polícia militar, o comandante da polícia militar, bombeiros, prefeitura municipal do Rio de Janeiro e um representante do governo do Estado. Eu acredito, viu, Carlos, que por conta das chuvas, nós tivemos problemas em várias comunidades, em vários locais do Rio de Janeiro. Eu acredito que as forças, tanto da polícia quanto dos bombeiros, enfim, da própria prefeitura, estão voltadas para amenizar os efeitos das chuvas no dia de hoje. Nós vamos reconvocar, convidar, e nós temos poder de convocatória. Então, nós faremos outras audiências e enviaremos convite. E aqui nós temos já, e eu quero agradecer muito a direção, não só da Polícia Civil, mas da UAB e do RioTur, da RioTur aqui presente, para que a gente comece a iniciar esse processo de diálogo. A Frente, ela se formou, eu já até coloquei muito isso, frisei muito isso no lançamento da nossa Frente. Essa é a nossa primeira audiência, na verdade, do grupo de trabalho, que é do marco reculatório dos blocos. Nós teremos um outro grupo, que é para formar o Conselho da Salvaguarda. e nós pretendemos fazer audiências pelo Estado todo, não só aqui na capital. Então, um dos maiores objetivos é que a gente consiga envolver, de fato, com a Frente, não só o poder legislativo, mas envolver o poder público estadual, a sociedade civil representada já por vocês, mas também a iniciativa privada. Eu estive também com o presidente da Liesa e pretendemos fazer uma discussão bem ampla sobre o terreirão do samba, sobre a importância desse marco regulatório, já está bem adiantado até o próximo carnaval. Nós estamos correndo contra o tempo, temos seis meses, e a gente espera que, no carnaval de 2024, os blocos não sofram o que a gente viu no carnaval desse ano e do ano passado. E hoje nós envolvemos, eu digo que o carnaval do bloco de rua envolve mais de sete milhões de foliões, somando mais ou menos uns 180 mil ali no Sambódromo, uns 150 mil na Intendente, uns 30 mil no terreirão, eu acho que vão privatizar, parece que a prefeitura está com a intenção de privatização do terreirão de samba, a gente vai ter que rediscutir isso, não chega perto do número de turistas, de participantes do carnaval realmente de rua. Acho que a cara do turismo, nós temos aqui a representação da Liguia, que é a Liga dos Guias de Turismo, a cara do Rio de Janeiro para o turista, não é só Sambódromo, a gente sabe disso, o envolvimento é muito maior nos blocos de rua, isso acontece em todas as cidades do Estado, por isso que nós vamos discutir com as câmaras municipais, com as prefeituras, e aí é óbvio que a prefeitura do Rio de Janeiro, o Eduardo Paes, nós precisaremos de uma audiência com ele, eu já estive no almoço aqui na bancada com o prefeito Eduardo Paes, já falei da frente, e nós ficamos de marcar uma audiência, mas eu pretendo que a gente, em conjunto com os outros deputados que compõem essa frente, a gente consiga avançar no que diz respeito ao marco regulatório, para que a gente possa estar fazendo essa conversa com a prefeitura do Rio e com o governador. Eu quero já passar para vocês a data das próximas audiências públicas, dia 25 de setembro, é a audiência pública do carnaval lá na cidade do samba, e dia 30 de novembro, não, de outubro, de outubro, 25 de setembro e 30 de outubro, audiência pública das rodas de samba no Museu do Catete. Então, a gente já está com uma agenda estabelecida, vamos fazer uma roda de samba aqui, meio que para a gente conseguir chamar a atenção não só da população, mas também aqui da casa, envolver mais os deputados. Nós temos participando ativamente da frente a deputada Verônica, a deputada Renata, a deputada Marina, foram as que vieram no lançamento. E temos outros que estão acompanhando, mas que a gente tem que trazer para a discussão, principalmente nesse assunto do marco regulatório, que é um assunto espinhoso para o governo do Estado, mas que a gente tem que ser bem firme nas resoluções que nós tirarmos aqui. Então, eu vou passar a palavra para o nosso representante aqui da RioTour, Gustavo Nostoff. Você quer sentar para cá? Pronto, ficamos mais próximos. Obrigado. Boa tarde a todos. Não sei se o microfone está funcionando, deputada Leidam, deputada Renata já saiu. Gabriel, doutor Gabriel, representante da UAB, demais amigos aí do Carnaval, tem vários aqui, presidente Wallace, presidente Sandro também, Sérgio Serrano, enfim. Presidente, representante lá da frente parlamentar de Brasília, Clayton, e demais amigos aqui da Liga, Rita, todos os amigos aqui das Ligas de Bloco. Enfim, em nome do nosso presidente, Rônia Guiar, eu sou Gustavo Nostoff, sou responsável pela área de operações da RioTour, sou diretor de operações, aqui comigo presente também a Cris Marinho, que é a nossa supervisora de Carnaval de Rua. Lá dentro da RioTour, esse é o departamento que delibera, em relação a todas as questões inerentes, ao desfile de blocos, principalmente pela cidade. E nós estamos aqui à disposição da frente, de o que for necessário, para esclarecer, elucidar e complementar qualquer solicitação que for feita para a RioTour. A gente já segue num calendário que já para o Carnaval 2024 já está bem adiantado, não sei se todos sabem, mas em relação aos desfiles de blocos de rua, o prazo de inscrição já foi finalizado. Nós tivemos em torno de quase 700 blocos inscritos. E, a partir daí, a gente faz o nosso planejamento interno, inerente às autorizações preliminares, que, com base nas autorizações preliminares, todos os blocos e bandas vão retirar as devidas autorizações, aí sim, no âmbito do governo do Estado, falando de Polícia Militar, Polícia Civil e Corpo de Bombeiros, para, sim, posteriormente retirar as suas autorizações definitivas, que compreendem todas as autorizações de todos os blocos. Só para efeito de planejamento de prazo, deputado, já no início de setembro, a RioTour começa a emitir, agora, a partir do dia 5, já começa a emitir as autorizações preliminares. O que são autorizações preliminares? São todos os órgãos da Prefeitura reunidos em uma única autorização. Esse foi um facilitador que a RioTour já vem fazendo ao longo dos anos. E, nesse momento, a gente tem o planejamento que foi antecipado esse ano. Nós já fizemos algumas baterias de reuniões com os blocos, fizemos, inclusive, na Câmara de Vereadores, algumas audiências públicas também com a frente lá de Carnaval, com a deputada Mônica. com a vereadora Mônica. E nós estamos, já nesse prazo, já finalizando o período preliminar, que envolve todas as autorizações dos órgãos da Prefeitura. Secretaria Municipal de Ordem Pública, com o LURB, RioTour, enfim, todos os órgãos municipais aqui no Rio estão condensados em uma única autorização. Posteriormente, a essa autorização preliminar, como eu falei e aqui repetindo, os blocos e as bandas passam a buscar as autorizações do governo do Estado inerentes às autorizações estaduais. Muito obrigado pelo convite. Estamos aqui à disposição, deputada. Obrigada, senhor Gustavo. Nós vamos ouvir as ligas e aí vamos ver as demandas que serão apresentadas. Eu quero aproveitar para registrar a presença do senhor Renan Ocele, presidente do Planetário da Gávea. Está aí, muito obrigada. Vou passar a palavra para o André Wasserstein. É isso? É isso. Presidente da Comissão de Estudos e Conflitos Jurídicos do Carnaval, na OAB. Boa tarde a todos, a todos. É um prazer estar aqui, deputada, mais uma vez. Cumprimento a todos. É na pessoa da deputada Zaidan, que teve a iniciativa dessa frente parlamentar, presidente. Vocês devem estar se perguntando o que a OAB está fazendo aqui, no meio do Carnaval. Mas ela também está preocupada. A OAB é um braço da sociedade civil. É um braço importantíssimo. Em todas as vezes que há uma mazela, há uma demanda, a OAB está presente. E por que não estar presente também no Carnaval, no samba, para poder apoiar as ligas, os blocos, todo mundo que faz cultura também. A gente trouxe aqui um pouquinho do que é o marco regulatório. O marco regulatório é uma lei. Eu procurei até escrever algumas coisas, até porque a gente, como advogado, acaba falando um juridiquês, não é, doutor Cleio? O doutor Cleio sabe bem como é isso. E acabam algumas pessoas não entendendo. Então, eu procurei simplificar ao máximo para poder as pessoas entenderem o que é o marco regulatório. Porque não adianta dizer que fez parte da audiência pública, que esteve presente em outros eventos, falando do marco regulatório, e não sabia o que é. Até porque vocês daqui vão transmitir para outras pessoas que não estiveram presentes. Então, vamos dizer, vamos lá. O marco regulatório está previsto em uma lei, a Lei 13.019, de 2014, que é regulamentada pelo Decreto-Lei 8.726, de 27 de abril de 2016. Essa lei, 13.019, é conhecida como o marco regulatório das organizações da sociedade civil. Constitui um novo regime jurídico para parcerias entre a administração pública e as organizações da sociedade civil, em regime de mútua cooperação. Não é a única lei a disciplinar o assunto, mas foi a primeira a definir critérios de seleção, execução e encerramento das parcerias, com um profundo nível de detalhamento em âmbito nacional. Dá-se o nome de marco regulatório conjunto de normas, leis e diretrizes que regulam os serviços de utilidade pública que são prestados pelos agentes privados. Essa lei foi aprovada em 2014 e ficou dez anos tramitando no Congresso Nacional, sendo discutida, sendo conversada. O texto final incorpora contribuições de diversos grupos. É uma lei que constitui um grande avanço democrático. Ela valoriza a atuação de uma sociedade civil autônoma e participativa. Reconhece também as suas diferenças e especificidades para a construção de parcerias e estabelece regras claras e objetivas para o acesso legítimo, democrático e transparente aos recursos públicos. Conta com mecanismos eficazes para coibir fraudes e o mau uso dos recursos públicos. A participação social é mais do que fundamental para aprimorar a gestão. Hoje a gente tem, com essa lei, uma segurança jurídica, que não tínhamos antes. Essa lei dá uma segurança jurídica aqui às ligas e às bandas. Essa lei, ela define o que tem que ser colocado dentro do estatuto de vocês. Quais são os passos que vocês têm que dar dentro da entidade de vocês. A prestação de contas, as eleições serem transparentes, limpas. É um processo realmente democrático. Por exemplo, eu sou o vice-presidente jurídico da Mangueira também. Eu estou dentro de uma escola de samba e trato da parte jurídica. A gente, às vezes, pensa assim, o contador é muito importante. É muito importante. Mas vocês terem um jurídico também é muito importante. Isso vai definir como vocês vão caminhar. Então, fizemos agora na Mangueira, um mês atrás, um mês e meio, uma alteração estatutária. E nessa alteração estatutária, nós colocamos diversas atividades dentro do estatuto para poder participar de editais do Brasil inteiro. Inclusive, se houver internacionais, a Mangueira hoje está preparada para participar desses editais. porque nessa lei também tem a questão do fomento. Aí a gente ouve o fomento, que é a parte do dinheiro. Então, aqui também essa lei disciplina a parte do fomento. Então, vocês têm que estar atualizados. Então, é importantíssimo estarem juntos, terem conhecimento dessa lei e do decreto-lei. Por isso que a OAB está presente, justamente para dar um auxílio nessa parte. para poder estar junto de vocês, para poder explicar. Dentro dessa lei, inclusive, vocês vão ter o chamamento público, que vocês muitas vezes ouvem e não têm o conceito do que é. Mas aqui, dentro da lei, nós temos o conceito do chamamento público. Só não sabem o que é. Agora, é uma lei complexa que remete a outras leis e que a gente tem que ter até mais tempo para poder destrinchá-la. Eu queria estar aqui com um PowerPoint, com a questão mais específica, para a gente poder ver ponto a ponto, mas não é nessa oportunidade. Mas eu acredito que, deputado Azeidan, vá surgir isso para a gente poder colocar ponto a ponto, fazer uma... mostrar um ensino, fazer um ensino do que é essa lei. Ponto a ponto para vocês se capacitarem. A palavra certa é capacitação. E a lei fala também na capacitação. Então, vocês têm que estar capacitados para poder apresentar a entidade de vocês. É isso. Obrigada. Obrigada, André. É boa proposta. Vamos colocar aí, viu, Carlos, para a gente fazer um dia só de formação para o marco, para a parte jurídica. Eu quero anunciar a presença da nossa deputada, Carla Machado, que está aqui. Eu gostaria de passar a palavra para uma saudação. A deputada acompanha a frente, tem um dos melhores carnavais do Estado, do interior, São João da Barra. E o marco regulatório será um marco estadual. Então, Carla Machado. Bom, cumprimentar toda a mesa através da nossa querida amiga, essa grande deputada estadual, Zeidão. A gente reconhece todo o trabalho dela, o empenho que ela tem, sabendo que o carnaval traz muitas divisas, geração de emprego, a questão turística. A gente vê aqui o carnaval do Rio, o quanto ele traz de movimento aqui para a cidade do Rio. Mas também, Zeidão, eu venho aqui falar do interior. Porque eu fui prefeita de uma cidade chamada São João da Barra por quatro mandatos. e nós temos lá o melhor carnaval do interior do Estado do Rio de Janeiro. Como a gente sabe que as pessoas, culturalmente, elas são ligadas à questão do carnaval, sabe da animação que traz, a geração de emprego que tem e quanto atrai de pessoas para a nossa cidade, a gente sabe da importância de que tenhamos políticas públicas que possam melhor ordenar e melhor aproveitar esses acontecimentos. ali na cidade vizinha de Campos, tem vários carnavais no interior que são também muito bacanas. E, com certeza, Zeidão, essa frente parlamentar em defesa do samba e do carnaval, porque é um dos direitos constitucionais o direito ao lazer. E a gente sabe que o dia a dia de todos vem com muito trabalho, com muitas preocupações e chega nesse período as pessoas relaxam, se alegam. Então, tem o objetivo econômico, o objetivo de lazer, agora todas as coisas elas precisam ser ordenadas. E, dessa forma, Zeidão, acho que é de fundamental importância essa iniciativa sua. Eu agradeço por me incluir nisso. Nós temos lá os registros do que essa festa traz de divisas na área econômica dos nossos municípios, não contando com essa questão só da alegria e da questão da tradição cultural, que já seria muito importante. Então, estou aí à disposição de vocês, estou aí à disposição da nossa presidente da frente e muito grata por ter lembrado do nosso nome para poder participar juntos. Aproveito, Zeidão, também para pedir desculpas pelo atraso, mas a gente vem um pouquinho de longe e atrasei um pouco. Mas desejar a vocês todo sucesso. Obrigada, deputada. Lembrando que a nossa audiência não se resume só à capital. Nós trabalhamos, vamos trabalhar e discutir o marco regulatório no Estado, discutindo com as câmaras municipais e com as prefeituras. Então, não é só São João da Barra, mas o interior, tanto para o noroeste, para o norte, pegando ali a região dos lagos ou a região serrana. O carnaval faz parte da cultura de toda a cidade. E os municípios de área litorânea, no caso de São João, no caso de Maricá, Saquarema, Cabo Frio, Búzios, Arraial, o carnaval precisa, essa é uma discussão principal, fundamental da nossa frente, que é se tornar um evento nos 365 dias do ano como fomentador do empreendedorismo, de economia criativa, economia solidária, gerar emprego e renda para nossas comunidades, formação profissional. O poder público não pode utilizar o carnaval só como um evento turístico e uma festa onde a gente celebra. A gente tem que celebrar na semana do carnaval e no feriado do carnaval o que a gente produz com a indústria carnavalesca o ano inteiro. Então, esse é o nosso maior objetivo, e fazer com que os blocos de rua estejam inseridos, as bandas e as escolas de carnaval, sejam elas da capital, sejam elas do interior. Antes de passar a palavra para o nosso representante da Polícia Civil, eu quero anunciar aqui e agradecer a presença da Federação de Blocos, a Afria Fochê, com o César, que está aí, obrigada pela presença, Rita Fernandes, da Liga Sebastiana, Rodrigo Rezende, da Liga Zé Pereira, Centro da Zona Sul, Liga Zé Pereira, José Jorge, essa aqui é a letra do Carlos Alberto, bota a letra para eu não ter que decifrar, José Jorge, presidente da Liga e Blocos e Bandas, Valéria, da Liga de Bandas e Blocos, Carnavalístico da Barra, Recreio, Vargem, Sepitiba, Guaratiba e Santa Cruz. Tem mais. Aí eu vou falando o restante depois da fala do nosso representante aqui, Gabriel Almeida. Boa noite. Boa noite, deputada Zeidã, deputada Carla Machado, doutor André, Gustavo. Meu nome é Gabriel Almeida, eu sou delegado de polícia, atualmente sou diretor do primeiro departamento de polícia diária, que envolve as unidades da Zona Sul, Centro e Zona Norte. com imenso prazer que eu estou aqui, eu acho fundamental, maravilhoso esse evento para que a gente possa discutir com muita transparência e tirar dúvidas a respeito dos atos normativos, das regulações que envolvem esse evento tão importante para a cidade que é o Carnaval. Primeiramente, eu gostaria de esclarecer que atualmente na parte da segurança pública, que é a minha pasta que me envolve, esses eventos, essas manifestações culturais, sejam de natureza religiosa, sejam de natureza festiva ou seja de qualquer tipo de evento, hoje elas são basicamente reguladas por dois atos normativos, que são decretos e uma resolução. Existe um decreto estadual 44.617 de 2014 e uma resolução da Secretaria de Segurança na época ditada também em 2014, que é 134 de 2014. Esses dois atos normativos, eles basicamente regulam a expedição da prévia autorização para qualquer tipo de evento que envolva a aglomeração de pessoas. Envolvem os órgãos da Polícia Militar, Polícia Civil e Bombeiros. Vocês vão reparar, se vocês analisarem esses dois decretos, esses dois atos normativos, as exigências ali estampadas, elas vão direcionar para a demanda de cada órgão. O bombeiro, as suas especificidades, a Polícia Civil, as minhas especificidades, da Polícia Civil e da Polícia Militar, as suas necessidades. E para quê? Para que a gente possa harmonizar no fundo esses dois grandes interesses, que é a manifestação cultural, que é legítima, que nós temos, é o maior evento que, se eu não me engano, podemos falar até do país, de manifestação cultural, harmonizar essa necessidade, essa aglomeração de pessoas, turistas, fluxos, e também uma outra necessidade do Estado, que é a segurança pública. Todos aqui querem, necessitam, gostam desses eventos multitudinários, envolve vantagens para a economia do Estado, mas também há uma grande preocupação da segurança. Todos aqui nós somos cariocas, sabemos das nossas mazelas, dos nossos problemas, e cada vez mais há uma preocupação com a segurança nesses grandes eventos envolvendo concentração de pessoas. Mais recentes podemos ver esse evento que aconteceu sábado em Copacabana, todos puderam ver a discussão que se travou nas redes sociais sobre... Então, eu nem preciso entrar nesse mérito, sobre a necessidade de nós termos um olhar bem firme no que tange à regulação disso. e eu vou falar pela parte da Polícia Civil. O que a Polícia Civil nesses eventos ela controla? Ela não entra muito no mérito sobre como acontece com a municipalidade, como acontece com os bombeiros, como acontece com a Polícia Militar, que tem outras particularidades para analisar. A Polícia Civil basicamente analisa quem são os promotores do evento. Eu quero promover um evento, eu quero fazer uma festa, eu quero promover um bloco de rua. Maravilha. Quem é essa pessoa? Nós precisamos saber quem é essa pessoa. A localização, caso ela tenha alguma estrutura de segurança que ela promova, que ela contrate, nós temos que saber qual é a empresa de segurança. Se envolve a atuação de crianças, se possui autorização da Vara da Infância e Juventude, e se há algum tipo de queima de fogos, se tem as autorizações legais para isso. basicamente, a atuação da Polícia Civil se resume nessas partes. Ela não vai muito além disso. Agora, é lógico que a gente tem muita informação de inteligência, tem muito dado que a gente conjunca com as outras forças. E a gente precisa, às vezes, chegar a um consenso com os promotores para verificar se há uma estrutura adequada para promover aquela reunião em certa localidade. isso tudo é feito muito com as outras forças e com os promotores do evento. O que eu quero esclarecer é que há muita confusão quando há essas petições, é que essas autorizações da Polícia Militar do Corpo de Bombeiros são autônomas e independentes. Não é necessário você obter que, para ir na Polícia Militar, eu tenho que ter autorização da Polícia Militar. Isso existia antigamente. Não é necessário. Você tem que ter uma autorização autônoma de cada órgão que não é prejudicial. Agora, é lógico que, às vezes, para você analisar, para que a autoridade que está ali analisando o pedido de um evento se sente muito mais confortável para decidir, por exemplo, se ela já tiver uma autorização prévia da Prefeitura. Eu acho isso ideal. A Prefeitura já me autorizou. Por quê? Você já passou por um crivo muito mais complexo que é da análise da municipalidade, então você já tem ali uma chancela de legitimidade. Eu acho interessante você juntar no seu pedido que já estou autorizado pelo órgão tal, porque você cada vez dá mais transparência, dá mais, digamos assim, uma sensação de organização do evento. A gente sabe que tem blocos que são extremamente organizados e outros que nem tanto. A ideia aqui, como muito bem feito, não é burocratizar, não é dificultar, não é criar empecilhos e nem amarrar nessas mazelas burocráticas que nós sabemos que existem. É principalmente o nosso olhar da polícia civil é um olhar voltado para a questão da segurança pública. Então, se nós identificarmos que determinado evento que está sendo promovido não tem nenhuma indicação de que vai ter segurança para as pessoas que vão ali se reunir, esse pleito pode ser indeferido por alguma questão ali que a gente tem que discutir. Agora, é lógico, o que é feito? Esse indeferimento, ele também, as pessoas, quando têm o pleito indeferido, têm um poder recursal. Você pode recorrer daquele pleito para o secretário de polícia civil para que seja revisto. Mas também há sempre um diálogo. Eu, quando era delegado das distritais, esses pleitos chegavam nas delegacias. A gente sempre, eu sempre fazia uma reunião, a gente discutia para ver, para chegar a um acordo em que a pessoa ali apresentava as suas autorizações, discutia, geralmente era aprovado, não tinha muitas dificuldades. Mas eu não quero me alongar e quero explicar aqui como é que funciona. Hoje, esses pleitos, eles são direcionados nas delegacias aonde o evento da circunscrição, onde o evento vai ocorrer. Então, ele é direcionado ao delegado titular de cada delegacia. Isso, às vezes, facilita, também dificulta. No carnaval passado, houve até uma centralização dos pedidos lá na chefe de polícia, o que eu acho que até facilitou um pouco, porque você centraliza até a forma de decidir. Então, a gente está estudando isso de promover essa centralização dos pleitos num único órgão da Polícia Civil para que isso seja feita uma padronização no deferimento e até nas análises, porque eu acho que isso é importante haver essa harmonia, entendeu, deputado? A gente ter, por exemplo, uma linha única de entendimento, mas, lógico, sem esquecer da consulta da autoridade local, do delegado local, que ele tem também opinar sobre isso, mas acaba que o deferimento fica por um órgão superior. Então, a gente está estudando em manter essa decisão num único órgão, que seria a única novidade que a gente poderia implementar. Mas, no mais, basicamente é isso. O que eu queria esclarecer para os senhores é que a atuação da Polícia Civil, basicamente, ela se resume a questões de segurança, sobre quem promove, quem é o responsável pelo evento, se há a contratação de alguma empresa de segurança, alguma estrutura de segurança, se essa estrutura de segurança está legalizada, se ela tem, é o mínimo de estrutura, o mínimo de formalidade possível, se há crianças ou não no evento e se as autorizações legais foram despedidas e se, no caso de manejo de artefatos de fogos de artifício, se há as autorizações legais. Basicamente, as autorizações giram em torno disso. Pode ser que, em algum caso específico, seja solicitado algum dado adicional pela autoridade, se ela sentir que há necessidade, mas, basicamente, a Polícia Civil gira em torno disso. No mais, estou aqui para tirar eventuais dúvidas, colaborar com sugestões e agradeço a oportunidade de estar aqui realizando esses esclarecimentos, deputada. Obrigada. É muito importante a presença da Polícia Civil. Uma pena que a Polícia Militar também não está aqui nem os bombeiros, mas só a contribuição. Aliás, a contribuição de todos aqui na mesa vai ser fundamental para iniciarmos já nossos trabalhos. Enquanto a Bianca vai anunciar a presença dos blocos aqui, enquanto ela faz o anúncio, quem tiver perguntas, deseja falar, são dois minutinhos para cada um, para fazer uma intervenção e questionamentos aqui, tirar dúvidas, é só se inscrever com a Gisele. Cadê a Gisele? Com Carlos Alberto. Pode ser com o Carlos. Com o Carlos Alberto aqui. Está certo. Só levantar a mão, ouviu o Carlos. Boa tarde. Quero anunciar a presença da Márcia Rossi, da Liga Carnafolia, Associação Bandas e Blocos da Grande Tijuca, Juarez Santos, Liga do Centro, Terreirão do Samba, Lina Morim, Liga Coreto, Valdeci Ferreira, Abserge, Kelly Cristina, do Movimento de União de Blocos e Bandas, Catinha Coelho, da Liga dos Blocos da Ilha do Governador, Jorge Macena, presidente do bloco Confraria Boemia da Lapa, Victor Belar, da Camisa 7 e da Cidade Pirata, Victor Cabral, diretor da Liga das Escolas e Blocos de Campos, Cleiton, presidente da Frente Parlamentar Federal da Câmara dos Deputados, Wallace Palhares, da Liga RJ, Felipe Garcia, do bloco Baile Todo, Renan Uclelli, é um pouco complicado esse nome, do bloco Orfãos do Brizola, Fábio Florencio, do Sotoca Bloco e Cortejo da Virada, Luan Taja, representando o mandato da deputada Renata Souza, que já esteve aqui com a gente. E é isso, pessoal. Depois eu continuo. Rita Fernandes, por favor, dois minutos, tá? Carlos Alberto. Boa tarde. Queria agradecer a deputada Zaidan pela iniciativa, as demais deputadas, são todas deputadas. Quero pedir desculpa, não pude participar antes, estava adoentada. E vou ser breve, não vou entrar no mérito do que o representante da Polícia Civil trouxe como desdobramento, mas eu queria começar falando uma coisa. Anterior a tudo isso, esse debate, decreto, atos normativos, etc., a gente tem que entender que o Carnaval de Rua é uma manifestação da cultura popular. Se a gente não entender isso e tratar como evento, nós nunca chegaremos ao ponto que nos traz a esse lugar. Acredito que a maioria de nós que está aqui tem o mesmo entendimento. O Carnaval de Rua, enquanto ele for tratado por evento, pelo governo do Estado, pelo município, enfim, por qualquer escala de poder, qualquer esfera de poder, a gente não avança. Carnaval é uma manifestação popular, livre, democrática, e que não pode ser mais engessada do jeito que tem sido e burocratizada. Desde 2014, antes disso, a gente já vinha lutando, mas principalmente de 2014. Essas normativas engessaram o Carnaval, as agremiações pequenas, quando o Carnaval vira evento, porque tem blocos gigantescos e comerciais, traz esse caráter e quem paga esse pato é a agremiação pequena, é o Carnaval de Rua, é aquele Carnaval que é feito por vizinhança, amigos de bairro, amigos de profissão, grupos de colegas, amigos, enfim. Carnaval é isso. Enquanto o poder público, em qualquer esfera, não entender isso, a gente vai bater cabeça e discutir. Normativa tal e normativa... Sei lá que número. Eu já nem sei. Rodrigo sabe também comigo. 2014, 49, 46, a gente tem tudo listado porque a gente está nessa luta desde 2002. Tem muito tempo, tem muito tempo que a gente briga por isso. Deputada, se a gente não conseguir avançar, recuar e trazer o Carnaval para o lugar que ele é na perspectiva da cultura... Desculpa, deputada Carla, nós não somos só lazer. Antes de lazer, nós somos uma manifestação cultural da maior importância para este país. e isso precisa mudar. Gente, tem que mudar. Se isso não mudar, a gente não avança em nada. E o que a gente quer é a liberdade de poder desfilar. Entendemos as questões de segurança, mas elas não podem engessar mais. Então, eu acho que deveríamos, antes, conversar sobre o que nós somos, quem nós queremos ser como manifestação, nos colocar neste lugar e depois, então, trabalhar as normativas necessárias para que seja mantida a segurança. Delegado, desculpa, eu não guardei. Gabriel. A gente esteve em uma audiência, vários vão se lembrar, vários que estão aqui no Ministério Público, várias audiências no Ministério Público, e o secretário de polícia daquela época, não lembro mais o nome dele, se alguém me lembrar, é o que eu disse, eu estou adoentado, eu estou aqui lutando para estar aqui. Ele disse textualmente no Ministério Público, carnaval é a manifestação que tem, Dr. Fábio, que tem menos problema de segurança de todos. O que tem de problema de segurança é pequeno furto, alguma coisa, mas a criminalidade cai consideravelmente no carnaval. Então, nós não somos um grupo de conflito, muito pelo contrário. O que a gente faz é cultura, é alegria, é quando a cidade fica melhor, e mesmo durante o ano, enquanto a gente trabalha, é que o mundo fica muito melhor. Então, acho que está errado a gente só pensar o carnaval pela questão da segurança. A gente tem que pensar é pelo lado da manifestação que somos, quem somos de verdade, para que a gente avance. E se não é condicionante, e se não é condicionante na polícia civil para a polícia militar, é uma pena que a polícia militar, mas, principalmente, o nosso calcanhar de Aquiles, o corpo de bombeiros, não esteja aqui. Porque aquilo que eles têm como decreto, aquilo é para evento, evento com catraca, ou evento de grande patrocinador. Ninguém consegue cumprir aquilo. A gente tem que montar escape, rota de fuga, rota de fuga em blocos de rua. Pelo amor de Deus, gente, está tudo errado. Está tudo errado, não pode. E aí eles colocam, mas a normativa tal, o decreto tal, a gente não entende de normativa, a gente não entende de decreto, da linha tal que isso. Então, assim, quando eu escuto, e eu só falo com tanta veemez, porque a gente está cansado, não é? Rodrigo, Márcia, Valério, Joarez, Valdeci, tem 30 anos que a gente briga por isso. Gustavo, sabe, meu amigo, de guerra, já briguei muito com o Gustavo, sabe? Pelo amor de Deus. Eu já concluí, o que eu tinha para dizer era isso. Obrigada. Obrigada, Rita. Chamar a Valéria. São Bari. Valéria do São Bari. Boa noite a todos. Muito obrigada por essa voz que a senhora está dando para a gente, como deputada, a casa está dando para a gente, porque é superimportante a gente poder falar do carnaval. Já usando... Não vou me repetir com relação ao que a Rita falou, que nós somos uma manifestação popular, tradicional e que nós não temos que ficar engessados. Uma das coisas que o doutor delegado disse... Doutor, eu sou da Barra, Recreio, Vargem, Guaratiba, Sepitiba e Santa Cruz. Eu falo com três delegacias e falo com quatro quartéis de bombeiro. Eu fiz uma saga nesse último carnaval, uma peregrinação nos órgãos estaduais. Isso foi desumano, desleal, e eu não concordo mais de ter que ficar fazendo esse tipo de coisa. A minha vontade, juro por Deus, é jogar uma bomba em todas as delegacias e quartéis. Estou sendo sincera, porque é uma vontade que eu tive muita. Tem um delegado... Delegado... Sério? Tem um delegado da 42 do Recreio que ele fez uma lista, uma ficha criminal de todos nós que eram promotores do Recreio e botou atrás da nossa autorização. Isso não pode. Está errado ele fazer um negócio desse. E tem mais. Não nada ao por dele, ele disse que eu tinha que acautelar as armas numa praia e perguntando onde é que era a minha rota de fuga da praia. Estou legado. O senhor tem que pedir lá, quando o senhor for fazer a sua reunião, e, concordo, tem que ser num local só. Esse negócio de que todas as delegacias é uma peregrinação que eu não aguento mais. Mas, botando num lugar só, ensinem as pessoas, deem cursos para elas de como funciona o carnaval. O carnaval não é... Eu não sou uma Paralimpíada, a gente não é um Rock in Rio, a gente não é uma Olimpíada, nós somos amigos que queremos brincar, a gente não cobra, a gente não tem dinheiro. E o bombeiro, deputada, que não está aqui, esse órgão tão respeitado, eles deixam a gente minguando lá naquele quartel, esperando para a gente, pedindo coisas absurdas que a gente não sabe como fazer, e, depois disso, não dão autorização. E a gente sai sem autorização de novo, mais uma vez. Há anos isso está acontecendo. E, antes de 2014, a gente comunicava à polícia civil e ao bombeiro que a gente ia sair para eles terem ciência. Hoje, eles estão mandando no carnaval. A gente não vai ser mandado. Nós somos do povo, para o povo. A gente não está fazendo comércio. Eu não sou a Preta Gil, eu não sou a Anitta, eu não estou ganhando dinheiro com nada disso. Eu ponho bloco na rua, porque eu sou louca. Só por isso. Se eu fosse uma pessoa normal, eu não poria o bloco na rua, porque dá tanto problema e me irrita tanto que eu tenho vontade, já que eu não acabo o carnaval, de jogar uma bomba em tudo quanto é lugar. Juro por Deus. Inclusive, na RioTour. Também brigo muito com a RioTour. Sobrou para a RioTour. A gente briga muito com a RioTour. Mas a RioTour, de todos os órgãos, Estado desses, é o que menos dá problema para a gente. Não fica feliz também, não. Calma, devagar. Menos. Mas é o que dá menos. O Estado é um problema e a gente está pedindo, pelo amor de Deus, desburocratizem isso para o carnaval de rua. Tentem entender que nós somos realmente uma manifestação popular tradicional. E a Polícia Militar, dos três, pelo menos na minha área, é o melhor. Menos ruim, porque é civil, delegado e o bombeiro. Juro por Deus, a gente vai ter que conversar sobre isso. Está bom? Era só isso. Muito obrigada. Até mais. Até a próxima. Só fazer uma colocação aqui à Rita, a todo mundo. A minha fala vai de encontro exatamente com o que vocês falaram. Eu acho que a gente tem que harmonizar a manifestação cultural com a segurança. Eu compreendo. A gente está aqui empenhado em ouvi-los, em facilitar, mas, ao mesmo tempo, existe uma preocupação. A gente tem que harmonizar esses dois interesses. Eu sei que a gente não pode ficar presos a burocracias, mas, infelizmente, o ideal que, de repente, nessa legislação que está sendo aprovada, que essas coisas sejam discutidas nessa casa, que é o ambiente para ser tratado sobre isso, e esses temas sejam colocados para que a gente não fique amarrado a um ato normativo, de repente, de quem editou em 2014, não tivesse uma... Até porque era outra época, não é, gente? Então, era outra realidade. O Rio de Janeiro, a gente sabe que as coisas mudam. Mas, assim, a gente está muito preocupado da ideia de realmente concentrar num único órgão da Polícia Civil, não só para a maior comodidade do peticionante, que é a pessoa que está ali pleteando o evento, mas também para harmonizar a interpretação dos pedidos, para que chegue a um consenso com todos e a gente possa, digamos assim, fazer essa harmonia dos interesses de a gente ter realmente o evento e também da segurança pública. Mas estão cobertos de razão. Não, quando eu falo evento é manifestação cultural. É uma manifestação cultural e popular. Valéria, nós vamos fazer uma nova audiência, vamos convidar os representantes da Polícia Militar, bombeiros, prefeitura. E nós temos uma vantagem aqui, por ser uma audiência de uma frente aqui da Alérgica, nós podemos fazer uma convocatória, posso falar com o presidente da casa e... Não vou colocar exigir, mas forçar para que eles sejam presentes, porque é muito importante, em fruto do que você falou, da própria Rita, que a gente... Que eles possam nos ouvir, ouvir a todos vocês, nem a gente falar, eles falarem, mas ouvir para que a gente chegue a um acordo. Porque hoje nós temos, acho que foi a Rita que falou, blocos imensos, patrocinados por grandes empresas, grandes marcas, que é distinto do bloco ali menor, médio, a gente precisa fazer essa distinção. Valéria, Rita, o grande problema é que é um ato normativo para todo tipo, qualquer evento. Então, você iguala. Então, desde uma mera festa num clube até uma manifestação cultural, todas essas aglomerações de pessoas, independente, até se for evento religioso, ele é regulamentado por um único ato normativo. Então, isso foi em 2014, é um decreto estadual. Então, o que acontece? O que eu proponho, de repente, numa legislação, deputada, é que isso seja tratado, de repente, em capítulos e temáticos. Ó, evento, bloco de rua, manifestações culturais, qual é o tipo de regramento? Aí você conversa, qual é o tipo de evento? Para que você, dentro de uma razoabilidade, você consiga, pelo menos, no Rio de Janeiro, por exemplo, você vai ter um show do Alok em Copacabana? Qual é o tipo de regramento que não tem nada a ver com o bloco de carnaval? Porque hoje, tudo é tratado debaixo da mesma ato normativo que iguala todos os eventos da sua manifestação. Fica aqui. Ajuda muito. E aí, o nosso diretor da OAB pode nos facilitar muito nessa questão jurídica para que a gente possa tratar numa audiência só dessa questão. Então, já anotei a sugestão. Eu vou passar a palavra para a Márcia Rossi do Carnafolia. Antes de passar a palavra para a Márcia, eu só vou fazer uma saudação breve, deputada. Rafael Nunes, do mandato da deputada Dani Monteiro, do Desliga dos Blocos. Oscar Bessa, representando o mandato da deputada Verônica Lima. E representando também o movimento das mulheres sambistas, Renata e Patrícia. Por favor. Obrigada. Desculpa. Boa tarde a todos. Boa tarde à mesa, deputada Zaidan, deputada Carla, a todos. Obrigada por mais uma vez estar aqui presente. E, assim, eu me sinto cansada, porque eu já participei disso tudo aqui muitas vezes. Muitas vezes. No âmbito municipal, a gente tem um marco regulatório sendo construído há muito tempo. Então, a gente já ouviu todas as esferas do Estado, do município. Já aconteceram várias reuniões com todos os órgãos. E a gente... Eu acabei de falar ali com a Valéria. Eu já estou muito cansada. Sabe? Vai chegar um momento que a gente não vai mais querer nem pedir autorização. A gente vai sair como alguns blocos saem sem pedir autorização, porque é uma mão de obra para botar um carnaval na rua, para a gente se divertir, e a gente se aborrece muito. Sabe? O meu... Eu tenho dois blocos. Além da Liga, eu tenho dois blocos. Em Vila Isabel, eles saem depois do carnaval. No domingo, depois do carnaval. No sábado, depois do carnaval, uma hora da tarde, eu estava dentro do corpo de bombeiro para pegar a minha autorização. O carnaval eu estava até acabando e eu estava dentro do corpo de bombeiro e desesperada. Gente, a gente não vai sair esse ano. Ah, vai sair. E legal, mas vai sair. E eu lá dentro, plantada. Então, isso cansa demais. Cansa demais. Vai chegar o momento em que a gente não vai querer mais saber de autorização. A gente vai sair como bloco clandestino, como muitos têm chamado. A rua é nossa, nós temos o direito de ir e vir. Não sou contra quem sai sem pedir autorização, porque já deu, já está no nosso limite. Então, o que a gente pede é que isso saia desse entrave, porque a gente já participou disso tudo inúmeras vezes. Então, a gente já está naquele nível de desacreditar que isso vai acontecer. Esse é o nosso pedido, que avance, que não saia mais e mais reuniões para a gente estar aqui novamente. Convido aqui para a fala Rodrigo Rezende da Liga dos Amigos do Zé Pereira. Boa tarde, deputadas. Boa tarde, Gustavo, representante da OAB, da Polícia Civil. Primeiro, agradecer pela iniciativa. Acho que toda iniciativa é válida. A gente já participou de muitas, mas essa a gente está sentindo que tem uma amplitude maior, que pode ser uma coisa positiva. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que tomar cuidado para toda essa amplitude não acabar atrasando um pouco o trabalho, os trabalhos que eu digo. Então, eu anotei algumas coisas aqui da fala do delegado Gabriel para a gente tentar discutir de uma maneira um pouco mais objetiva. Eu acho que o que foi colocado pela Rita, pela Márcia, pela Valéria em relação à distinção, à nominação, à nomenclatura é muito importante. Muito importante. Porque, inclusive, em relação aos grandes blocos de artistas, porque a gente tem que realmente fazer uma certa distinção. Isso é perfeito, isso é um ponto pacífico entre nós. No entanto, porque, se a gente reagra muito, a gente acaba estimulando o carnaval não autorizado, que é o que tanto se reclama, os órgãos públicos reclamam. A gente gosta de um bloco não autorizado, mas a gente entende que, se um bloco não autorizado ficar grande demais, vai trazer uma série de transtornos para a cidade. Então, esse regramento... Olha, a primeira reunião que eu fui, acho que foi em 2012, 2012, mas em 2013, discutisse muito a resolução 013. Não, foi antes, isso foi em 2010, sei lá, enfim, na época que ela caiu. E, de toda essa discussão em relação a 013, a 080, a defesa civil, etc., a conclusão que todos chegaram, todas as forças públicas antes do carnaval, etc., foi que deveria haver um caderno de regramento específico para carnaval de rua, nada a ver com escolas de samba. Então, essa foi uma conclusão que foi chegada há muitos e muitos anos. Então, acho que a nomenclatura é muito importante para a gente diferenciar uma coisa da outra. Agora, em relação a isso que o senhor falou também dos grandes blocos, dos grandes eventos, vou colocar só uma questão aqui. um dos blocos que fazem parte da Liga do Zé Pereira, que é o que estou mais envolvido, inclusive, porque também cuido desse desfile, é o Cordão da Bola Preta, que é o maior bloco do Rio de Janeiro. Mas ele é um efeméride cultural, ele não é um show de um grande artista que está utilizando aquela data do carnaval para realizar um grande show e trazer milhares de pessoas, centenas de milhares de pessoas, conseguir os seus patrocínios e fazer o seu trabalho, que é legítimo, absolutamente legítimo, nada contra, mas a gente realmente precisa entender isso. E essa nominação é superimportante, porque tem um gargalo como esse, por exemplo. Você tem grandes shows de grandes artistas e tem grandes blocos. Então, isso é muito importante. Eu acho que a gente estimular um regramento mais facilitado para os blocos é estimular que o carnaval esteja caminhando junto com as forças públicas, que é o risco que os senhores desejam. Que é a harmonia que eu falei aqui desde o início. Exatamente. Harmonizar todos os interesses. Exatamente. Esse ano, por exemplo, a gente ainda teve, apesar disso ter sido discutido milhões de vezes, a gente ainda teve órgãos estaduais pedindo autorizações condicionadas. Traz primeiro do bombeiro que eu trago depois, que eu te libero o meu depois. Enfim. Está legal. Está legal. Então, acho que é muito boa essa ideia de centralizar tudo no órgão da Polícia Civil, mas a gente tem que centralizar tudo em um lugar só. Porque você nunca vai ter uma pessoa que é, ao longo do ano, dentista, gari, jornalista, sabendo o que é um kart, um fare, sabendo o que é uma produção de rotas de fuga, montar um croquis de um evento assinado por um arquiteto. Isso não existe. Isso nunca vai acontecer. E, se continuar da forma que está, o carnaval vai ser cada vez mais clandestino, como muitos gostam de chamar, porque o povo gosta disso. Então, é muito importante que a gente esteja andando junto, entendendo isso e agindo com objetividade. Só isso. Obrigado. Obrigada, Rodrigo. Vitor Belanda, do Camisa 7. Aproveitar para anunciar a presença do Del Aquino, da Liga Laca e também a Priscila do Bloco na Monogamia. É gostoso demais. Bom, boa noite já, todo mundo. Boa noite, a mesa, deputada Zaidan, todo mundo que está presente aqui. Eu estou falando em nome do Bloco Camisa 7, que é um bloco que surgiu há pouquíssimo tempo em Vila Isabel. Na verdade, também em nome do O Que Faz na Praça, que é um coletivo cultural e o Cidade Pirata, que é uma plataforma de um livro que eu escrevi há dois anos atrás sobre os blocos de rua. Eu realmente não sei se o Bloco Camisa 7 algum dia vai ter uma autorização. Isso não necessariamente é por uma falta de vontade, mas é porque esse bloco surgiu, porque esse bloco é composto por pessoas que são do monobloco, do salgueiro, do agitoê, de uma série de blocos que têm a regulamentação. Então, quando a gente cria uma separação bloco clandestino, bloco oficial, isso não é verdade. As pessoas circulam por blocos de diferentes terminologias e vertentes. A questão é que as pessoas são trabalhadoras da cultura. É isso que elas são ao longo do ano. E é muito difícil que um trabalhador da cultura consiga estabelecer um cronograma e respeitar essa série de normativas se ele está preocupado com pagar o aluguel, se ele está preocupado com fechar as contas. Se a gente não entende o carnaval como uma linguagem da cultura, não só como um evento, é muito mais difícil que essa cultura siga de uma maneira organizada. Se as pessoas estão em julho, agosto, agora que a gente está de casaco, a gente está discutindo carnaval agora de casaco, e as pessoas que fazem o carnaval estão tocando em rebarba de festa junina, estão tocando em uma série de eventos porque os blocos não estão como poderiam estar dentro de uma escola, dentro de uma escola de samba. Por que escola de samba se chama escola de samba? Porque é uma coisa corriqueira, é uma coisa cotidiana, ela forma pessoas ao longo do ano, assim como um bloco tem que formar. Se a gente discute um marco que também vai ter uma perspectiva de lidar com fomento, de lidar com estrutura, de lidar com uma ideia de que o carnaval não é um evento, que ele é realmente uma linguagem da cultura, a gente aproxima o carnaval de rua e a ideia de evento também da ideia de cultura para que as crianças saibam o que é um bloco de rua. Acabei de dar aula seis meses numa escola pública de Caxias. Meus alunos conheciam muito bem sobre hip hop, conheciam muito bem sobre YouTube, conheciam muito bem sobre cultura pop e não faziam ideia direito do que era um bloco de carnaval porque o carnaval não toca no Spotify, o carnaval não está necessariamente no YouTube, é difícil chegar, você tem que estar num bloco. Então um bloco tem que ir até uma escola, o bloco tem que ir até a rua deles. Isso só vai acontecer com fomento, não vai acontecer com uma iniciativa isolada vai acontecer, tudo bem, mas agora as pessoas não vão ficar para sempre tentando tirar do bolso e organizar isso da maneira que podem porque vai sempre estar trabalhando na precariedade. Então a gente tem que entender que não é mais possível pensar um carnaval que não seja associado a fomento, que não seja associado a uma linguagem. Acabou de voltar a ter o fomento público à cultura no Brasil com um pouco mais de intensidade. Veio aí a Lei Paulo Gustavo, uma série de leis do governo federal e o próprio fomento regular. Foi raríssimo você perceber a linguagem bloco de carnaval estabelecida nos editais. Como é que a gente vai fazer para seguir o carnaval assim? Se um bloco de carnaval tem que competir com uma banda de rock, tem que competir nesse edital com uma série de outras terminologias. A gente tem que entender o carnaval como uma linguagem da cultura e o entendimento de que aquilo ali é específico e precisa de política pública específica para ele. Muito obrigado, gente. Obrigada, Vitor. Cláudio Malhães, do bloco Te Vejo Por Dentro, sou da Radiologia. Anunciar também a presença do Alas Palhares da Liga RJ. Oi, eu sou o Cláudio Malhães, do bloco Te Vejo Por Dentro, é onde? Da Radiologia, é um bloco de técnicos em radiologia. O FEMFC também é um bloco que sai na Lapa e também de Teresópolis. Por isso, deputada, também tem bloco do interior aqui. Eu só agradecer mesmo a mesa, a atenção que está tendo ao carnaval do Estado, não só ao carioca, ao fluminense, e para fomentar poder esse diálogo com o porteiro público é muito importante para blocos de rua para poder entender o carnaval em cada lugar, em cada território, para poder fomentar cada vez mais com alegria e segurança. Está bom? E agradecer aos profissionais que também trabalham durante o carnaval, médicos, bombeiros, serviços para a segurança. consultar. O último inscrito é o César, da Federação dos Blocos Afro. Boa noite, deputada, delegado, meu amigo da OAP, meu amigo Gustavo, da RioTour, deputada, muito prazer. Cara, eu vou corroborar várias palavras aqui e acentuar mais algumas. Porque o carnaval não pode ser tratado como evento. O carnaval é uma manifestação de quantos anos? Quem criou o carnaval? E, através dessa criação, nós nos organizamos, e digo os meus ancestrais também, para que a gente formasse grupos. Já na minha época, já se exigiu que se formalizassem os grupos, pois senão não poderiam desfilar. Então, nós tínhamos que ser grupos que trabalham na cultura o ano todo e redundam no carnaval. Com isso, nós fomos fazendo esse movimento ser o maior do mundo. para firmar uma coisa que eu pleiteio e que todo mundo pleiteia. A gente traz quantos milhões para o Rio de Janeiro? Nós temos os órgãos estaduais que são colocados lá para gerir tudo o que acontece na cidade, no Estado. E esses que estão gerindo não estão tendo a capacidade de ver que nós trazemos esses milhões todos para cá com o dinheiro do nosso bolso. Os grandes blocos chegam no carnaval e conseguem as grandes marcas e fazem o que querem. O Bola Preta deve ter patrocinador também, mas é um movimento que ele criou, que é tradicional e que arrasta a gente de todos os blocos para sair na Bola Preta. A normatização que o delegado falou, vou até fazer uma cair de situação que eu não tenho, tem gente que não gosta de dizer, é dentro da minha linha, eu sou escrivão de polícia aposentado. E o que o senhor falou é o que é o correto. Você tem que categorizar o carnaval. Tem bloco disso, bloco daquilo, bloco daquilo outro, tem bloco que tem um tamanho X, Y e Z. Tem as áreas de demanda e a gente sabe que na Zona Sul é muito mais difícil a gente poder fazer bloco porque os moradores não deixam. Aí vem o Estado que, no lugar de procurar soluções para viabilizar a maior manifestação cultural do mundo, ela bloqueia. A polícia militar diz que ali não pode ter bloco porque não tem segurança. Ora, é a polícia militar que está falando. e não tem segurança? Não é? A gente tem aqui, eu até comentei com o Cleiton ali, quanto foi a taxa de bombeiro do Alok? Não é? Quanto foi a taxa do Alok? Cara, eu acho que ele não ia ter dinheiro para pagar essa taxa se fosse proporcional ao que a gente tem que pagar. então, a minha felicidade é que a gente está em uma frente parlamentar que pode criar lei que regule isso e não, deputada, e não, deputada, a gente procurar pareceres de quem promove o que é contra o carnaval. eles nunca vão dizer o que a gente quer ouvir e nunca vão fazer o que a gente precisa que seja feito. Eu, por exemplo, o bloco afro é o mais minimizado que tem, sendo que a nossa cultura é quase secular e a gente desfila no carnaval que é administrado pela RioTour. E entra ano e sai ano a gente tem dificuldade porque a RioTour a gente foi exigido nos regulamentarmos em associações para poder ter um desfile para as coisas fluírem bem. Vou concluir, sim. mas aquela subvenção que a gente ganhava lá atrás, há 20 anos, deixou de existir e a gente sabe que a RioTour tem condição de fazer. Não é, meu amigo? Mas ele é um ente da RioTour e a gente está ali, a gente faz tudo para ter essa coisa e não tem. Então, aqui, publicamente, vou te botar na bola para te dizer que vamos ver se esse ano melhora. Entendeu? E peço à deputada que a gente transforme em lei aquilo que a gente precisa. Não é, gente? Último escrito agora. Depois eu passo a palavra aqui para a mesa. Virgílio de Souza das Carmelitas. Aproveitar também para anunciar a presença da Marcela Toledo, secretária de Meio Ambiente de São João da Barra. Obrigado. Eu quero te parabenizar, deputada, por essa iniciativa. A gente está há muito tempo nisso. Eu estava me lembrando com a Rita ali. A gente faz o Desenrolando a Serpentina desde 2003. Desde 2003. A gente faz uma avaliação do que foi o último carnaval e faz sugestões para o próximo carnaval que nunca são escutadas essas sugestões pela prefeitura do Rio de Janeiro. Eu não consigo entender. Mil pessoas aqui falaram o carnaval, o carnaval é uma manifestação cultural, o carnaval é uma manifestação popular e o carnaval do Rio de Janeiro está na mão do turismo e da ordem pública. Então, é uma loucura isso. Eu já passei por mil. Teve um então que era muito famoso, o Rodrigo Betley. Ele virou o xerifão da ordem do carnaval. Aí, depois, teve o carnaval que prendia quem fazia urina. depois teve o carnaval de que não podia jogar toco de cigarro no chão. A prefeitura não comporta o carnaval. Essa é a verdade. O carnaval escapa. A gente vai vendo o carnaval escapar cada ano e o carnaval não incentiva. Vem um exemplo do Recife, que é interessante. A prefeitura de Recife é obrigada a investir nesse fomento para crianças. Lá nos blocos, dos blocos de frevo. Então, tem que ter uma grana destinada para isso. Isso sai via cultura. Então, tinha um bloco que acabou. A prefeitura não se deu conta do seguinte. Acabaram dois dos blocos mais importantes dessa cidade. Acabou o Escravo do Mauá, que fazia um trabalho muito interessante. Eles fizeram documentários, documentários premiados internacionalmente. O Carmelitas queria fazer oficina com crianças, não tinha grana. O Bola Preta queria fazer oficinas lá também com o pessoal de rua. não tinha grana. Porque a prefeitura, o Eduardo Paes, não se importa com cultura. A parada dele é outra. A parada dele é anunciar o Carnaval do Rio, encher as ruas de pessoas. E tem um acordo com essa empresa, a Grand Factor, muito questionada, que sempre eles ganharam o mesmo Carnaval. Então, a minha fala é no sentido de que talvez essa frente possa fazer o Carnaval de rua do Rio estar na cultura também. Eu nunca vi, essa mesa aqui também é um exemplo disso, eu nunca vi um representante de cultura em nenhuma mesa de Carnaval do Rio de Janeiro. Nunca. Nunca vi um secretário de cultura sentado. Já teve ordem pública, todo ano tem a Rio Tour, que é muito questionada, mas não... Tá, concluo. Então, a sugestão é essa, é para que... Ah, e uma última sugestão, o delegado falou que tem que haver uma harmonização, não é isso a palavra, harmonização. Eu acho que vocês têm que se harmonizar entre vocês primeiro, sentar a polícia militar com a polícia civil, com o Rio Tour, com o bombeiro, e traçar uma diretriz comum, e trazer para essas pessoas, e trazer para a gente que está na rua fazendo carnaval. Não é cada um, sai da cabeça de cada um, sai da cabeça do cara do bombeiro, do comandante de polícia militar, é sim, é assim, não. Fazer uma frente, eu acho que é essa, é essa. Aqui é o bom lugar para isso, fazer uma comissão para isso, sentar com eles, falar que o carnaval vai ser assim, decidido por nós. Não é o carnaval assim, decidido pela Rio Tour. Não é o carnaval assim, decidido pela polícia civil. É isso só que tem que falar. Muito bom, Virgínia. Eu vou passar a palavra para a composição aqui da mesa, para que a gente possa encerrar, porque temos horário aqui na casa. E, antes de eu passar a palavra, tudo o que foi colocado está sendo registrado, nós vamos ter uma síntese daqui, a proposta, inclusive, aqui do Gabriel, é interessante, para que a gente possa pegar o decreto, fazer por tema, e propor aqui dentro da casa, tem aqui a deputada Carla Machado, outros deputados, para que a gente possa fazer uma reformulação, um estudo jurídico, ouvindo todas as demandas, teremos outras audiências, para que a gente possa reformular esse tratamento. E aí, sim, é uma discussão em conjunto, para a gente poder fazer isso, nós precisamos ter os bombeiros aqui, o secretário de cultura foi convidado, viu, companheiro? Foi convidado, não veio. Os bombeiros, já vi que é fundamental, a nossa casa, por estarmos no poder legislativo aqui, nós podemos convocar, então, nós iremos preparar uma nova audiência, gostaria que vocês estivessem presentes também, para que a gente possa fazer esse debate, principalmente o Gabriel, que é da Polícia Civil, para que a gente, porque o maior entrave aqui é com bombeiros, em primeiro lugar, Polícia Civil, e eu acho que o Gabriel tem essa compreensão, pela fala do Gabriel, tem a compreensão, ele frisou bem, sobre a harmonização dos interesses dos blocos, dos interesses de uma festa, que ela é natural, ela é democrática, ela é popular, ela nasce e ela vai para a rua, o que a gente precisa é harmonizar, pensando na segurança, mas pensando também no que se tornou o carnaval de marketing, nós temos os grandes blocos que têm que ter um tratamento diferenciado, então, isso já está anotado aqui, o fomento, que foi a fala do nosso, acho que foi do, cadê o menino? Camisa 7, o fomento é o principal objetivo da frente, isso passa por todas as nossas audiências, a comissão de cultura participa aqui da frente parlamentar, com a deputada Verônica Lima, a Renata Souza é da comissão de mulheres e acompanha, já foi secretária, já foi presidente da comissão de direitos humanos aqui, a Carla Machado já foi prefeita, tem uma vasta experiência nessa questão de políticas públicas, do poder público executivo, e o principal objetivo da frente é exatamente isso, fazer o fomento, colocando políticas públicas junto com a Secretaria de Economia Solidária, de Cultura, trabalhando a questão da formação, com todo o apoio das políticas públicas, do poder executivo, do governo do Estado e da Prefeitura. Então, o Eduardo Paes agora está com a economia solidária, discutindo com algumas escolas, em algumas comunidades, a questão da formação das passistas. Então, a gente tem um vasto leque de ações para a formação e para produzir renda com o Carnaval o ano todo, e os blocos não estão fora disso, por isso o motivo dessa audiência, e nem as bandas, porque a gente faz a escola de música. E o Carnaval de rua eu digo que seria o principal tema da nossa frente. As escolas de samba já estão muito bem resolvidas. A gente tem uma lei que é da autoria da Verônica Lima e comigo, sou a coautora, para que a gente possa estar discutindo com o governo do Estado, que é o marco regulatório, mas o investimento de orçamento, a divisão disso para investimentos nos pequenos blocos. Os grandes blocos já têm um patrocínio da iniciativa privada, então, a gente precisa valorizar e priorizar, nesse projeto de lei, os blocos de menor porte. Então, saímos daqui com duas audiências já marcadas. Vamos fazer uma nova audiência do marco regulatório com a presença dos representantes já citados aqui, que não compareceram. Eu acredito que tenha sido realmente, hoje, por conta das chuvas, os bombeiros, a polícia militar, a polícia civil está aqui, mas tem uma boa estrutura da prefeitura, pelo menos da prefeitura, do Estado dos Bombeiros, em algumas áreas que foram afetadas. Vou passar a palavra para o representante da RioTur. se quiser fazer suas considerações finais. Obrigado, deputado Azeitar. Obrigado a todos aí, principalmente pelo convite, deputado. Dizer que nós estamos com, no prazo efetivamente, de início de planejamento e, já no mês que vem, já no início, repetir aqui o que eu falei na fala anterior, já no início do mês de setembro, emitindo as nossas autorizações preliminares, só para efeito de registro em relação à numeração das portarias que estão em vigor. O decreto que regula todos os desfiles de blocos na cidade do Rio de Janeiro é o decreto ainda de 2010. É o 32.664 de 2010 e a portaria aqui da RioTura é uma portaria anual, que ela regula anualmente o início das inscrições. Portaria 294 de 2023 foi lançada em 27 de junho e com o prazo de inscrição dos blocos e bandas que queiram desfilar no Carnaval 2024, encerrado no dia 1º de agosto. Então, de 1º de agosto até início de setembro, nós estamos reunindo quase que diariamente com todos os órgãos municipais, de modo a já estudar Carnaval neste momento. Então, só para ilustrar que nós tratamos de Carnaval o ano inteiro, o planejamento praticamente enquanto termina um, nós já estamos pensando no outro Carnaval. A RioTura que trata de toda a organização em relação a isso. No que já parte de verbas e editais, os editais, nesse caso de Carnaval de Rua, estão voltados à Secretaria de Cultura. Portanto, que eu também sugiro que nas próximas audiências públicas a Frente para Lamentar solicite a presença da Secretaria Municipal de Cultura para corroborar em relação aos editais que são também anualmente lançados. No mais, agradecer a todos. É um prazer estar novamente com todos os amigos aqui que fazem Carnaval junto conosco e à disposição para as próximas datas de reuniões. Obrigada, Gustavo. O AB, senhor André, da Comissão de Conflitos Jurídicos do Carnaval. Então, o marco regulatório, ele está aí, é a Lei 13.019, 2014. Justamente, o marco regulatório é o que aconteceu hoje. São as falas de vocês, é o que vocês colocaram para justamente a Frente Parlamentar ajeitar isso e conseguir colocar no papel. Eu vou além. Se falou em harmonizar, eu também falo em humanizar. Porque, na hora que humaniza, abrange os blocos, as ligas menores. E eu também vou aqui discordar de uma fala, acho que foi da Rita, que não pode normatizar. Eu acho que tem que normatizar, sim. Só que a gente tem que normatizar olhando para vocês, vendo caso a caso dos pequenos, dos médios, dos grandes. Separar, como foi falado aqui na mesa, pelo delegado, pela deputada. Eu acho que a gente tem que normatizar, porque, se a gente deixar também a Deus do Ará, o bombeiro vai fazer o que ele quiser, aí vai tratar cada um de uma forma. Então, tem que normatizar, mas olhando para vocês, escutando vocês e dizendo, não, de vocês tem que ser dessa forma. A lei foi feita. Eu acho que não existe um decreto estadual, um decreto-lei, que possa regulamentar a lei, porque existe um decreto municipal, mas um decreto estadual. Acho que não existe. Mas não regulamenta a lei de 2014 totalmente. Não, ela diz que a lei de 2014 não vale para o Bloco de Ouro. É exatamente isso. A conquista foi essa, é de que aquela lei anterior, ela não vai ver para o Bloco de Ouro. E aí, depois, volta-se ao decreto de 2010, que Gustavo usa até hoje, porque, infelizmente, o governo anterior ao dele teve que reeditar esta forma que teve este decreto. Em 2016, era o governo. Exatamente. Então, não foi, não teve uma aplicabilidade muito duradoura. Então, deputado, essa é uma questão que pode ser, a frente parlamentar pode ser vista. Inclusive, a UAB vai começar a fazer umas audiências públicas, seminários, vocês todos também vão ser chamados. Dessas reuniões lá, nossas, nós vamos trazer para a frente parlamentar também, vamos subsidiar a frente parlamentar, é uma ajuda, é um braço. E a gente hoje está com a ajuda da UAB, a comissão da UAB de Cultura e a UAB, a comissão de Turismo. Os dois presidentes já estão se reunindo comigo e nós vamos trabalhar em conjunto para trazer para a frente parlamentar algumas questões. Muito obrigada. Isso vai se tornar, aqui para casa, uma discussão, quer dizer, não se resolve até 2024, mas a gente pode iniciar... Mas temos que iniciar. O importante é iniciar. Eu digo até o carnaval de 2024. Em 2024, já tem que ser um decreto, lei já atualizado. Doutor Gabriel Almeida, da Polícia Civil. Senhores, a gente falou muita coisa que é interessante, eu queria parabenizá-los pela iniciativa. Na minha carreira, eu já vivi vários momentos e uma coisa que eu aprendi é que a gente deve aproveitar as janelas de oportunidade. Organizem-se. Não adianta a gente... Acho que todos os eventos que eu fiz na minha carreira, que eu vi da sociedade civil em que foi bem-sucedida, foram pessoas que se organizaram. a melhor forma de você obter um pleito, principalmente da casa, é organizando, tendo objetividade. Como, de repente, botar uma liderança de vocês para harmonizar todas as ideias que vão pipocando para que tenha um discurso único e contundente. Porque o que parlamentar quer é isso. Não adianta todo mundo falar de uma linha, puxar... Todo mundo tentar chegar a um acordo para que haja essa manifestação única, uma pauta única de vocês. É uma linha muito interessante. Eu vou bater sempre nessa tecla do que eu falei da harmonia dos interesses. Porque, quando eu falo da harmonia dos interesses, de um lado, existe, logicamente, o interesse da manifestação cultural. Isso aí, sem soma de dúvida, é um interesse legítimo, constitucional. Mas, de um outro lado, há essa balança que a gente tem que eliminar da segurança pública. Não tem como fugir disso. Então, o que a gente tem que discutir é que as formalidades, a forma não tem que prevalecer sobre o conteúdo. A formalidade não deve ser tanta que inviabilize um evento. Mas nós temos que ter regras mínimas. Porque eu acho que vocês também, como promotores de evento, há interesse em que a coisa não vire bagunça. Todo mundo aqui também quer que a coisa tenha uma organização, uma urbanidade, para que não vire bagunça e, daqui a pouco, a coisa sai do controle e uma tragédia aconteça. Então, as regras existem para darem segurança. Mas também elas não podem ser vistas que inviabilizem o evento. Eu concordo. Então, isso tudo tem que ser discutido. A concentração das autorizações. Eu vou levar esse pleito para a Polícia Civil. Eu estou muito sensível com o que foi dito aqui. Eu vou verificar se a gente tem como fazer uma prestação de serviço para vocês compatível com a demanda. Também não adianta falar não, tudo comigo. Aí chegam lá milhões de petições e eu não vou ter condições de analisar. Então, de repente, a gente pode pensar no meio termo de que, de repente, a gente botar um canal por e-mail, um canal recursal. Meu pleito foi indeferido pelo lugar tal. Aí tem um canal recursal com a gente por e-mail que a gente possa discutir. Eu vou analisar isso, eu vou apresentar enquanto uma solução que atenda os meus interesses e dê uma harmonia, quando eu falo assim, uma padronização nos deferimentos. Então, eu estou atento ao que foi dito aqui, a gente vai passar por isso. Então, a desburocratização passa por o que eu falei. E, por fim, a minha sugestão para finalizar aqui a minha fala é a questão dos capítulos temáticos mesmo. Eu acho que a saída é por aí. Numa nova agilação, eu acho que vocês têm que pensar nisso. Eu acho que hoje, para vocês terem uma ideia, quando você abre o decreto que eu falei, só para vocês, quem não leu, eu vou ler só rapidamente aqui. Dispõe sobre a concessão de autorização para a realização de eventos culturais, sociais, desportivos, religiosos e quaisquer outros que promovam concentração de pessoas no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Ou seja, envolver o concentração de pessoas é tudo tratado da mesma forma dentro do mesmo decreto. Então, esse decreto, ele fala... Então, aí a minha ideia é assim, hoje, como é que nós estamos hoje? Então, tem que dizer que um novo marco normativo é tematizar, de repente, eventos de rua, eventos de carnaval, para que você possa tratar cada tema de acordo, porque, realmente, não é proporcional você tratar um evento de um clube da mesma maneira que você trata um bloco de rua, porque eles são manifestações diferentes. Um visa o lucro, o outro é uma manifestação cultural. Então, nós temos que o outro, o foco é mais na questão da segurança privada, o outro é mais uma manifestação de rua, mas também nós temos que ver o outro lado, senhores, da polícia, só para finalizar aqui a minha sala, que é o seguinte, eu, quando a gente vai fazer um planejamento operacional do carnaval, da segurança, a primeira coisa que eu peço para o meu setor operacional é, cadê a listagem dos blocos? Para que eu possa saber aonde os blocos estão, aonde está a maior concentração de pessoas, para que eu possa reforçar os efetivos, para que a gente possa discutir aonde eu vou dar a maior atenção. Nessa fala que você trouxe, é muito importante ser pedido, para quem vocês pedem essa listagem? A gente, geralmente, a gente tem um acordo com a RioTour, a RioTour nos fornece, entendeu? Mas, estou dando a importância de por que a gente precisa saber. Porque, como é que eu vou reforçar uma delegacia, um efetivo, se eu não sei qual o evento que tem lá? Entendeu? Então, assim, tem um evento determinado local, então, até para ter, aqui de um lado vai ter outro, então, assim, como é que vai? Então, isso tudo, é, primeiro, para você viabilizar o funcionamento da cidade. Segundo, da segurança pública, para a gente saber, tem que dar uma atenção naquela região, porque aquela região vai estar afetada durante um período por uma concentração muito grande de gente, então, a gente tem que reforçar o batalhão, tem que reforçar com um regime adicional de serviço as delegacias. A questão do próprio trajeto em que é utilizado, isso em blocos são estáticos, qual o trajeto utilizado? Isso é importante. Então, essas informações, senhores, são também estratégicas para o funcionamento da cidade. então, é só ressaltar isso. No mais, parabéns, contem comigo nessa jornada aí para que a gente possa atingir e harmonizar os interesses. Muito obrigado. Obrigado. Não, que isso, eu estou acostumado. Ele compreendeu. Lógico. São os principais órgãos. Mas eu espero também ter esclarecido, também ter colocado o outro lado da balança. A minha ideia aqui é trazer. Sim. Os bombeiros serão os primeiros a serem convocados, sim. Eu vou inserir não só nessa audiência com os bombeiros, é importante ter os representantes da Secretaria de Cultura, de Turismo e a Polícia Militar. E a Polícia Civil, obviamente, porque tem duas ações. A da reformulação jurídica da lei, é uma, para que a gente já possa estar pensando nisso, que aí isso vai ser aprovado aqui na casa, é uma discussão com quem pensa diferente de nós. Então, a aprovação disso na casa é fundamental para que a gente possa estar ganhando mais deputados. E o entendimento que o governo do Estado tem que ter sobre essa realidade que vocês nos apresentam. Então, aqui nós temos já três defensores, creio eu, aqui três defensores pelas falas, pelas colocações, de que algo tem que ser mudado, algo tem que ser modificado. E esse auxílio jurídico aqui para a gente, para a frente aqui, parlamentar, não é, Carla? É primordial, para que a gente possa estar pegando o que vocês estão apresentando para a gente e a gente consiga reformular de forma que atenda o trabalho dos três órgãos, bombeiros, Polícia Militar e Polícia Civil, e que eles compreendam as distinções entre um bloco e outro, entre um evento e outro. A gente está tratando aqui de carnaval, eu já estou pensando em evento religioso, mas isso fica para outra frente. Então, nós, eu vou repetir aqui, nós temos a próxima em setembro, 25 de setembro, vai ser no Terreirão, na cidade do Samba. Próxima audiência. Vocês vão receber o convite e a próxima marcada do marco regulatório, a gente anuncia a data. Está fechado. Eu vou ter que encerrar, oficialmente aqui eu encerro essa audiência, a primeira audiência da Frente Parlamentar, em defesa do samba e do carnaval, e agradeço aqui imensamente a presença de todos e a presença de vocês aqui na mesa. Muito obrigada.